Hoje eu vou compartilhar com você os 4 mecanismos de escala práticos pra que você consiga sair da faixa dos 2, 3, 4, 5 mil reais ali do comecinho da sua agência, você que ainda é um urgência, um gestor de tráfego um social media ou algo do tipo, um autônomo e quer construir uma empresa que fatura mais de 100 mil reais por mês nós vamos seguir a estrutura dessa aula, não vou nem dizer que é um vídeo, uma aula mesmo onde eu vou te passar os 4 principais mecanismos da minha metodologia que eu usei ao longo de 9 anos como dono de agência então quem tá falando pra você que não é um aventureiro desse mercado é sim alguém que já viveu muito o que você tá vivendo agora já escalei múltiplas agências, hoje eu tenho mais de 16 mil alunos mais de 200 agências que eu mentoro de perto, de maneira particular e o que eu vou compartilhar com você é de fato do campo de batalha pra você aplicar no seu negócio e sair de onde você tá hoje pra passar de 100 mil reais por mês com a sua agência de marketing digital independente de como você tá hoje e antes de eu começar o vídeo de fato, eu quero te fazer um convite pra você que quer algo mais e quer uma ajuda ainda mais personalizada dentro do seu negócio nossa empresa hoje, ela dispõe de consultores de escala pra poder falar com você e ter reuniões particulares ali mesmo pra poder analisar o teu negócio e te passar um plano prático de estudos pra que você consiga crescer o seu negócio um plano de estudos e de ação também pra você ter acesso a essas reuniões é 100% gratuito basta fazer o seu cadastro no primeiro link que vai tá aqui embaixo aqui embaixo tem um link, você faz um cadastro, alguém da minha equipe vai te ligar vai marcar uma reunião com você e lá a gente pode analisar a sua empresa um pouco mais de perto então, se você quer algo mais personalizado, já vai direto pra lá se não, assiste o vídeo e no final você volta e faz o seu cadastro e tem a sua cal gratuita mesmo assim opa, Rodrigo Vincenzi na área pra mais um vídeo e hoje vamos falar de um dos meus assuntos prediletos aqui que é a escala de agências de marketing digital e aqui eu não vou falar de funil milagroso de criação de conteúdo, de nada dessas coisas tradicionais o que eu vou falar é de como a gente olha pro nosso modelo de negócio pra uma agência e pega os principais pilares que fazem uma agência crescer que são quatro pilares pilar de oferta, pilar de demanda, pilar de gestão e pilar de escala eu vou explicar todos os quatro pra você aqui hoje nesse vídeo então pega papel e caneta que não tem como você assistir um vídeo desse sem fazer as devidas anotações pra que você extraia o máximo de resultado começando pelo primeiro pilar e de longe o mais importante de todos e extremamente negligenciado que é o pilar da oferta e pra você entender a oferta eu vou te fazer um exemplo imaginando que eu quero vender algo pra você vamos supor que você é um advogado um advogado que abriu seu escritório há uns dois ou três anos aproximadamente e eu chego pra você e falo assim doutor, né, que se chama advogado de doutor doutor, eu quero lhe oferecer um pacote com 15 publicações de Instagram editáveis pro senhor continuar publicando mesmo depois que eu não estiver mais prestando serviço pra você vou te oferecer também duas campanhas de tráfego pago uma de Google e uma de Meta pra você atrair mais pessoas e também vou te oferecer uma landing page, né, uma página de vendas um arquivo onde você tem ali um site ativo da sua empresa e vou organizar tudo isso pra você por apenas 20 mil reais qual a probabilidade desse advogado dizer que sim pra minha oferta? a probabilidade é muito pequena agora imagina que eu chego pra esse mesmo advogado só que com um discurso um pouco diferente eu chego pra ele e digo assim doutor, hoje você tem um belo escritório, você tem um belo negócio e uma carreira em construção mas as pessoas elas sabem do quão o senhor é um bom profissional antes de te conhecerem? ao mesmo tempo eu vou acompanhar a minha pergunta do seguinte o senhor tem hoje uma forma das pessoas verem o quão incrível é o teu escritório antes de ter contato com você? você tem hoje o que a gente chama de um enxoval dentro do digital pra que as pessoas entendam a grandeza do seu escritório sem ter que ir até ele? se a resposta for não, eu tenho uma oferta pro senhor eu quero te oferecer tudo o que é necessário pra que o senhor tenha um verdadeiro enxoval assim como quando nasce um bebê numa vida os pais fazem um enxoval pra receber esse bebê eu quero fazer um enxoval pra o bebê que é a sua empresa dentro do mercado pra que você tenha uma visibilidade digital que transponha o que o teu escritório realmente é e pra fazer isso o investimento é de 20 mil reais percebe que no final das contas eu vou entregar a mesma coisa pra ele? eu vou entregar campanhas, publicações, landing page, site, etc é a mesma entrega só que a forma que eu explico pra esse profissional é um pouco diferente e gera um pouco mais de retenção pelo menos a pessoa vai falar assim mas como assim? quando você vai fazer uma ligação de prospecção e você fala isso ao invés da primeira fala que eu disse você com certeza vai ter um pouquinho mais de atenção ali do seu potencial cliente e esse é o segredo do primeiro pilar, do pilar da oferta se você sabe como ofertar o seu serviço indiferente de quais são os entregáveis você consegue vender com muito mais eficácia e é isso que a gente trabalha sempre quando a gente olha pro pilar de oferta então o primeiro passo pra você escalar sua agência não é sair fechando 100 clientes de mil reais isso é insustentável porque hoje, se você pega 10 clientes de mil reais tá faturando 10 mil tirando 5, 6 mil pra você com 4 mil você não monta uma boa equipe pra atender 10 clientes ou seja, você vai ficar preso no operacional, perder clientes e consequentemente não vai conseguir escalar então escalar desse jeito não funciona hoje as agências, até as mais antigas que escalaram desse jeito que antigamente funcionava estão mudando o modelo de negócio pra cobrar um pouco mais caro não faz sentido vender serviço por menos de 3 mil reais hoje em dia porque no final das contas não se sustenta se você não corrigir esse primeiro pilar que é o pilar de oferta de você saber ofertar do jeito certo pra poder cobrar de 3 a 15 mil reais por um único cliente você raramente vai conseguir ter escala você vai sempre bater na tecla de ficar preso no operacional não tem dinheiro pra contratar o dinheiro pouco que tem contrata gente ruim e se ferra novamente então o primeiro pilar da escala é o pilar da oferta você precisa aprender a vender e cara, cá entre nós, me responde uma coisa se você hoje fizesse 50 reuniões com novos potenciais clientes dentro desse mês, no dia que você tá vendo esse vídeo aqui pra frente nos próximos 30 dias, você vai fazer 50 reuniões de vendas quantos contratos você acredita que você fecharia? quantos negócios você fecharia? quanto de dinheiro de caixa você colocaria no bolso da sua empresa se você tivesse 50 reuniões de vendas com novos potenciais clientes qualificados? eu tenho certeza que a tua resposta é um número alto é um valor alto, é um resultado exorbitante e na maioria das vezes um resultado muito maior do que você já teve durante toda a sua vida o que te faz pensar que é o seguinte, peraí, pra eu ter dinheiro eu preciso ter reunião de venda, certo? então por que o energúmeno não tá focando nisso? por que você não tá focando em crescer a sua empresa? onde tá a sua atenção hoje? com o que você tá perdendo o seu tempo? você poderia hoje estar gerando reuniões com seus clientes mas você tem um pilar no seu negócio, o segundo no caso que tá quebrado, que é o pilar da demanda hoje você faz venda só por indicação, então você não tem canal de venda o segundo pilar, o pilar da demanda significa exatamente isso você ter canais de prospecção, canais de vendas que tragam pra você reuniões com novos potenciais clientes e aqui a gente tem várias formas, você pode fazer funil de anúncios funil de prospecção ativa com social selling funil de prospecção ativa outbound com SDR você pode fazer produção de conteúdo no YouTube meu canal no YouTube traz muito cliente pras nossas agências também você pode ir atrás de indicação também indicação também é um canal desde que bem trabalhado você pode fazer parte de grupos de networking você pode fazer programas de indicação com contadores e advogados existem tantas formas de você captar cliente mas você tá preso no operacional, né? porque você não sabe vender do jeito certo então acaba que você fica ferrado mas o segundo pilar pra você escalar é volume de reunião foca em fazer 10 reuniões de vendas por mês quando você bater essa meta, sobe pra 20 quando você bater, sobe pra 30 quando você bater, sobe pra 40 quando você chegar em 40, contrata um closer pronto, você vai ter escala na sua agência não tem como não escalar desse jeito se você não tem demanda, você não tem pra quem ofertar se você não tem pra quem ofertar, você não vende nada, você fica quebrado então o primeiro pilar, oferta segundo pilar, demanda tem que ter demanda constante inclusive, na reunião individual com os meus consultores a gente entrega ali algumas ideias práticas de como você conseguir escalar a sua prospecção lembra que é só cadastrar aqui embaixo não tem erro e no caminho aperta no like do vídeo também terceiro pilar esse pilar eu acho que ele é um dos maiores problemas ocultos da empresa porque às vezes você tá preso no operacional porque você vendeu errado como eu expliquei no começo do vídeo mas uma outra raiz desse problema provavelmente é a sua gestão é como você gerencia o seu negócio quais são os indicadores-chave do seu negócio? pra o que você tá olhando no seu dia-a-dia? quais são as métricas de sucesso do cliente? quais são os cronogramas de entrega? qual que é a tua estratégia matemática de precificação? você não tem esse tipo de coisa? pois é tá faltando você se desafogar por um instante parar num domingo que seja e criar a documentação do seu negócio você já ouviu falar de uma ferramenta chamada Business Model Canvas? é um canva onde basicamente você preenche o que é o seu negócio pra quem você vende, como você se comunica quais seus canais, proposta de valor e muitas outras informações valiosas que você nunca parou pra pensar porque a maior parte das pessoas que começam a empreender com agência começa a empreender sem nem saber o que tá fazendo essa é a verdade eu também fui assim lá em 2015 quando eu comecei mas com o tempo você tem que pegar, parar e olhar pro teu negócio o que eu vendo? qual é o cronograma de entrega? quais são as pautas das reuniões que eu tenho com o meu cliente? que tipo de perguntas eu faço em um briefing estratégico? quais são os OKRs que eu tenho? quais são as rotinas de gestão que eu faço com a minha equipe? eu tenho WBR? eu tenho meta por OTE? o que que eu faço dentro do meu negócio hoje pra conseguir ter crescimento? pra conseguir ter escala no meu negócio? a única forma de você ter tudo isso é tendo gestão senão você vai viver apagando incêndio mesmo vendendo caro e vendendo muito você ainda vai ter muito problema é claro que se você corrige já os primeiros dois pilares você vai crescer pra caramba mas sem o terceiro você não cresce de maneira sustentável podendo viajar, podendo curtir sua vida podendo ter liberdade e lucro e não só o lucro porque aí o lucro sem liberdade adianta nada que você vai ter dinheiro pra quê? você vai ficar doente? não vai adiantar nada e o quarto e último pilar que eu chamo de escala é o pilar de pessoas e tecnologia pessoas e tecnologias são substanciais você não constrói nada sozinho não existe como construir um negócio de agência 100% sozinho isso é impossível ah, mas eu consigo faturar muito sozinho cara, mais cedo mais tarde você vai cair daí isso é normal primeira gripe que você tiver que você tiver que desmarcar uma reunião com o cliente ele vai cancelar com você isso é normal de acontecer então procure ter pessoas o que que você sabe hoje sobre RH recrutamento, seleção? provavelmente nada por quê? porque você fica estudando sobre ferramenta de anúncio você é burro desculpa, eu não queria te chamar de burro nesse vídeo mas é porque a maior parte das pessoas do mercado comete esse erro muito grave e eu fiz isso durante muito tempo você fica lá estudando ferramenta como fazer o melhor anúncio como fazer o melhor funil colorido como montar uma página de vendas linda isso não dá dinheiro, amigo deixa eu te falar o que dá dinheiro de verdade é liderar as pessoas que fazem isso você tem que entender que você vive num mundo capitalista não odeie o jogador odeie o jogo o mundo é capitalista então você precisa saber como comprar horas gerenciar essas horas e vender essas horas esse é o jogo da escala de uma agência e aí também você entender quais são as suas metas sempre ter meta fazer um planejamento estratégico isso é escala então escala basicamente você vai ter pessoas do seu lado recrutar pessoas e não é recrutar pelo amor de Deus para de fazer aquele negócio ah, eu vou contratar alguém vou pedir indicação e vou contratar um primo meu não, não é assim que se contrata faz um processo seletivo ou contrata uma empresa de RH ou você vai no LinkedIn faz um processo seletivo faz entrevista aí tem gente que entrevista duas, três pessoas e contrata um menos pior isso não é recrutamento você tem que procurar até se achar o melhor e demora mesmo é assim mesmo não é do dia para a noite tudo que bota muito dinheiro no seu bolso pode ter certeza que leva muito tempo então, recapitulando os quatro pilares oferta você precisa vender bem e vender caro demanda você precisa fazer reuniões sempre senão você nunca vai ganhar dinheiro gestão você precisa ter claro o seu modelo de gestão e seus indicadores quarto ponto escala você precisa ter pessoas boas com você inclusive bem remuneradas hoje eu tenho gente na minha equipe que ganha mais de 10 mil reais por quê? porque eles geram esse valor para o meu negócio e se você ficar a vida inteira contratando só estagiário só gente ah, vou pagar por conta gestor de tráfego cara, isso dá certo no começo para os primeiros dois, três clientes depois você tem que ter um cara fixo que ganha bem que opera que vai virar uma liderança no futuro para crescer o seu negócio então, basicamente é isso que você tem que fazer para você sair de onde você está para mais de 100 mil reais por mês criar uma boa oferta ter demanda constante fazer uma gestão por números e indicadores e ter boas pessoas ao seu lado com esses quatro passos você vai conseguir construir um bom negócio quer uma ajuda um pouco mais personalizada? então lembra de apertar no link aqui embaixo vai ser o cadastro que logo a gente vai estar conversando e deixa o like no caminho e se inscreve no canal se você gostou um grande abraço e até o próximo vídeo e aí Obrigado.